Eu acho que vai ser uma sabatina concisa, não vai ser uma sabatina de 10 horas, vai ser uma sabatina em cima do que o Alexandre representa e, sobretudo, por ter sido ele a indicação do presidente da República. Eu não vejo como aqui nessa casa as ações diretas à sociedade manifestadamente com assinaturas não tenham influenciado, mas deveria até. No caso dele, que particularmente eu não tenho restrição ao nome dele, eu não tenho, eu vasculhei a vida até por questão de direito autoral, tudo que interpelava, eu queria saber o fundamento. Não encontrei, como foi, eu deposito confiança no presidente Michel Temer, eu fazia essa indicação, eu acho que ele deve ter pensado bastante, eu estive no Palácio até falando sobre isso. Então, eu acho que não será uma guerra, mas será bastante discutida.